Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite aqui a Regina. Não sei que hora tu tá assistindo esse vídeo. Só pra variar aqui. Chove muito no Rio Grande do Sul. Chove demais. Ali minha jarra que eu uso pra molhar as plantas. Chuvas e trovoadas. As minhas plantas na chuva. Essa aqui adora chuva, gente. Essa ama chuva. E eu não pintei meus vasos ainda. Porque essa chuva não para. Quando a chuva para, meu Jesus amado. Quanta coisa que a gente tem pra fazer, né? É um negócio impressionante. Olha aí, ó. Olha a chuva. Agora até que deu uma estiadinha, gente. Até que deu uma estiadinha. E eu aproveitei. A estiadinha que ainda tá chovendo, né? Mas parou as trovoadas, né? É perigoso. Vim pra cá gravar vídeo com o celular com trovoadas. E eu, inclusive, tenho uma... Uma orquídea falenópolis ali que tá com flores. Mas eu não consigo sair lá pra mostrar pra vocês. Espero que as flores durem até parar a chuva. Meus pneus tão lá na chuva. Espero que eles durem até parar a chuva, gente. Pra poder mostrar pra vocês, né? Eu não tenho muita sorte com orquídea, não. Mas eu ganhei quando? Faz um ano. Aquela falenópolis. Eu acho que é falenópolis. Uma coisa assim. E agora tá dando flor. Nossa, eu fiquei tão contente, gente. A minha caixa d'água. A minha casinha, onde eu tenho o meu poço. Onde eu tenho um compressor de ar. Pro poço. E a minha falenópolis tá ali em cima. Não vai dar pra ver direito. Em cima da árvore. Mas outro dia eu mostro pra vocês. Era isso, gente. É só pra dizer que eu não tô gravando muito vídeo. Por conta desse tempo aí, né? Era isso, gente. Era só pra mostrar isso. Pra explicar pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.